Fala, galera! Bem-vindos a mais um Giro de Domingo. Se você está assistindo isso pela primeira vez, saiba que eu vou analisar todos os ativos aqui na minha grade à esquerda. E a gente sempre começa com o nosso índice Ibovespa, beleza? Começando aqui, então, pelo nosso índice, temos aqui, galera, a formação vendedora. Sim? Sim, sim, sim. Olha só, está há um tempo já subindo aí desde o dia 4 de novembro de 2020, o dia que virou a média de 9 para cima, né? E a partir daí, a média de 9 continuou para cima e seguiu até, então, hoje. Até então, hoje não, né? No último pregão, onde o Ibovespa caiu 2,5%, virou a média de 9 para baixo e está encarando esse suporte aí dos 120 mil pontos. No semanal, a gente ainda tem trechos para recuar, até 116 mil na média de 9 também. E aqui, começa a ligar um alerta, tá, pessoal? Liga o alerta de venda. A virada da média de 9 é o primeiro passo aí numa troca de tendência, tá? Então, o primeiro, se o Ibovespa quiser trocar para uma tendência de baixo, o primeiro passo ele já deu, que é virar a média de 9 para baixo. A média de 20 pode salvar, pode ser um pullback até a média de 20 para voltar a subir? Pode, beleza. Mas, se romper a média de 20 aí, meus amigos, ferrou, porque tende a buscar aqui embaixo 116 mil pontos, depois aqui 113 mil, beleza? Essa é a estrutura aí, realmente, se perder esse 120 mil, tranquilo? E, além disso, falando um pouco do feeling, já estamos em 125 mil pontos. Não vejo o Brasil muito melhor do que estava no início de 2020. Então, para mim, fica aquela interrogação, né? Mas isso é mais um achismo do que análise. A análise fica aí na virada média de 9. Beleza? Vamos aos ativos, então? Galera, para facilitar, se virou a média de 9 para baixo, a gente já fala, né? Já é o mesmo cenário do Ibovespa. ABC. Banco ABC, ó. Ainda está meio afastado aqui no semanal, encontrou suas resistências de 16 reais. Se passar disso aí, é 17,70. Aqui no diário, bateu algo de Figonat, está meio que agora sofrendo um pouquinho, mas ainda não virou a média de 9 para baixo, tá? O volume deu uma diminuída, mas nada que ainda preocupe por conta da virada da média. Aqui ela pode caminhar até os 17,80, 18 reais. A BEV. Ó, a BEV fechou virando a média de 9 para baixo. Fechou virando a média de 9 para baixo. Perder a mínima é venda, mas aí tem a média de 20 que pode ajudar a salvar. Beleza? Aqui no semanal, nossa, que coincidência, né? Parou logo aí na média de 200. Que sorte, hein? Enfim, a gente está vendo aqui por que ela segurou. Estrela cadente no semanal, então mais uma vez aí, indicando queda também, para buscar 15,30 aqui no semanal. Se perder a média de 20 no diário, então vai para 15,30, 15,15 aqui embaixo. Beleza? A Ares, galera. A Ares estreando aqui no giro de domingo. Essa aqui deu bastante dinheiro para a gente lá na sala ao vivo. Então eu optei por colocar por conta própria aqui no giro de domingo. Estrela cadente, afastada da média. A intenção é voltar aqui na média 11,70. Beleza? Por enquanto está esticada, deu um sinalzinho de cansaço, baita volume, pode, tem cara de exaustão isso daí, então pode querer retornar aqui para 11,70 e aí a gente pode pegar. Alpargatas. Alpargatas, galera, continua oscilando aqui entre 38,40 e 42,70. Se não for lá em cima, é venda, aqui embaixo é compra. Beleza? Sempre deixando um stop aí apropriado para caso de rompimento, né? Sempre bom. alço 3. Ó, alço aqui bateu algo de fibonacci, posso tirar esse fibonacci daí, né? Aqui ela virou a média de 9 para cima. Virou a média de 9 para cima, seria compra rompendo 27,30, mas não rompeu, não fechou tão feia também, baseado no pregão que foi sexta-feira. Se romper esse mesmo ponto aqui comentado, 27,30, é um caminho para buscar a média de 20, 28 reais, quem sabe buscar os topos aqui em cima, 29,50, 30 reais, beleza? No semanal a gente tem um baita martelinho em cima da média de 20, região de suporte ainda, tá? Bem relevante aí a posição de alço. Amar 3 totalmente para baixo, quase perdendo suporte, quase perdendo suporte. Martelinho no semanal, não dá para pensar em compra aqui, uma compra que seria bem espartana, não tem esse sinal, só se virar a média de 9 para cima, beleza? Se perder fundo, aí ferrou, ferrou bonito, ferrou bonito, porque aí ela tende a buscar aqui embaixo, 5,40, 5,40, 5 reais, beleza? Arezzo. Pessoal, Arezzo virou a média de 9 para cima, sofreu um pouco na de 20, mas mantém o gatilho de compra dos 67 reais, né? E aí o que ela fez na sexta-feira? Ela rompeu os 67 reais, buscou aqui 68,77, próximo ponto seria, não, próximo ponto seria 68,77, 68,80, por aí, depois 71 reais. No semanal, a gente tem uma estrutura maravilhosa, né? Média de 20, quase um engolfo de alta, mas ainda não deixa de ser um que andou comprador, uma estrutura muito compradora aqui no semanal para buscar topo anterior, que por acaso é o topo histórico, aqui em 73, no semanal, beleza? Azul, Blue 4, vou tirar esse Fibonacci daí também, gigantesco. Blue 4, está uma situação bem esquisita, né? porque ela perdeu as médias respeito à média de 20, mas ela também não quer dar venda, ela não quer cair, virou a média de 9 aqui para cima, mas não conseguiu romper esse 39,39 para dar continuidade ao movimento e buscar 40,25. Deixou um dois dizinho aí, retrato da indefinição na sexta. Semaral aqui deixou uma estrela cadente em cima da média de 9, ela está se segurando na média de 9, tentando se salvar, mas ainda não, está difícil, né? Encontrar um cenário ideal aqui para ela. Então, na dúvida, a gente fica de fora, a não ser que você seja espartano e queira essa virada da média de 9 aqui e embarcar em azul, tá? Stop ficaria meio caro aí, beleza? B3. B3, 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 deixa eu tirar esse alarme daí, tirar isso aqui daqui também. B3, até então, tinha ombro e o cabeçombo invertido, bateu o primeiro álbum de Fibonacci, 62,65, o segundo era 65,65, né? O que aconteceu? Virou a média de 9 para baixo, perdendo a de 20. Esse é o pior cenário possível porque já rompeu a média de 20. Se perder 59,34, é continuidade de venda para buscar aqui embaixo 57,60, beleza? 59,50 está agindo como suporte, salvou no último pregão, mas talvez não salve da próxima vez que tentar romper, beleza? No semanal, quase virou a média de 9 para baixo, mas se segurou, beleza? Se segurou. Então, segue seguro aqui no semanal. Tranquilo? Olho ao suporte que se rompido ferrou. BBAS. Ih, galera, BBAS, já está até traçado aqui. Topo triplo, né? Se quiser se chamar de topo duplo, ou cabeça ombro, enfim, baita figura de reversão, já traçado aqui, alvo em 35,90, alvo em 35 reais depois. Virou a média de 9 para baixo, já rompeu há muito tempo, virou a média de 9 para baixo na quarta-feira. Continuidade no movimento, pivô de baixa aqui em BBAS, pivô de baixa, repito. Então, próximo ponto 35,90, 35 reais já está esticado aí para quem está pensando na venda, tá? Semanal, horroroso, virou a média de 9 para baixo. Então, vocês sabem, esse é o cenário do vendedor também, né? Só que, médias de 200 aqui no semanal podem servir como suporte. Então, aqui, 34,50 e 36 reais, beleza? Está chegando aí. Curiosamente, o 36 reais é o alvo de Fibonacci e depois 35 reais aqui coincide com a média de 200 no diário, beleza? BBDC. BBDC aqui está quase dando ruim, topo duplo também, quase ombro, cabeça ombro também. 26,50 se perder é venda, especialmente esse 26,26 aí que seria pivô de baixa. Médio de 9 também virada para baixo, vocês já sabem qual é o esquema, inclusive a média de 20 já ficou para trás. No semanal ainda está em cima da média de 9, tocou na resistência aqui e começou a azedar, né? Como eu comentei, galera, 28 reais era fechamento de gap, então era uma região muito forte para o Bradesco, bateu, entregou a paçoca, não conseguiu passar e está com figura de reversão, tá? Muito cuidado, muito cuidado! BBSE, BBSE resistência aqui nos 30 reais, vamos puxar isso aqui para cima. Não consegue ser passada, topo triplo já, ombro, ombro também, virada na média de 9 para baixo, não foi com o volume decente, próximo ponto aqui, 28,50, que é um baita suporte para ela, tá? Ela não está em tendência de baixo, mas aqui está perto de uma região de resistência, beleza? Beleza! Indo agora para BIF3, BIF, galera, continua na mesma, cenário esquisito, aliás, o cenário está esquisito, né? Aqui deixou o Kendo bem vendedor na semana passada, e aí nessa que podia ter se recuperado, deixou a estrela cadente, né? Cara, se não é a média de 200 aqui, eu ia falar que é uma estrutura de Power Breakout aí, que se perdesse fundo aqui em 9,47, daria venda. Só que essa média de 200 pode acabar salvando. Enfim. Cuidado, tá? Cuidado. A BIF está bem esquisita. Aqui no diário, segue oscilando nessa faixinha de preço pequena, entre 10,30, 9,60. Cara, no semarota feia, tá? Não vira a média de 9 para cima com convicção. Até virou aqui por um centavo, rompeu para cima e não deslanchou. Enfim. Cuidado. BID, BID coin, galera. BID coin aí, marcando o topo histórico, 43,30 por aí. Bateu uma, duas, três vezes, não passou. Estrelas cadentes, pode voltar na média de 9, tá? 39,30 aí, para dar uma tranquilizada, tá? Aqui foi uma baita compra, né? Nossa, coincidência. Bem na média de 20. Enfim. Pode querer voltar para a média de 9, se não for aí na média de 20, que está em 35,20 neste momento. BKBR, será que BKBR mudou a estrutura, né, galera? Mesma estrutura. Região aqui de baixo é compra, região aqui de cima é venda. Enquanto não mudar essa situação, a gente passa rápido por ela. Ó, BMG. BMG virou a média de 9 para baixo aqui. no dia 13, né? Quarta-feira. Não rompeu na quinta. Não rompeu na quinta, é isso? Não rompeu na quinta, mas aí sexta azedou. Tocou exatamente na média de 200 e respirou, tá? Mas ainda assim não nega a situação vendedora. Já virou a média de 9 para baixo. Mas assim, está cheio de suporte aqui tentando segurar, tá? Não dá para botar a mão no fogo, querer compra, nem dar venda a descoberto, não, tá? A gatilha de operação. Média de 20 e média de 200 aqui tentando salvar BMG por enquanto. O semanal ainda foi um pullback, né? BEPAC a gente estava comprado aí na sala ao vivo, mas, bom, não fomos estopados ainda por questão de detalhe, né? Está aqui 88,34, está na cara do stop. Virou a média de 9 para baixo. Se perder, se perder exatamente onde está o alarme aí, galera, é pivô de baixo, e aí tem de azedar, voltar aqui para 85 reais, 83 reais, depois aqui 77,60. Beleza? Seria esse cenário aí de BEPAC. Banco PAN. Banco PAN, 10 reais, continua a resistência, virou a média de 9 para baixo com um baita porradão, né? Engoliu o engolfo de alto aqui praticamente. Estrutura vendedora para buscar esse suporte aqui em 9,20. E se perder isso daí, meus amigos, isso é para buscar 8,70. Beleza? Beleza. Situação vendedora também em Banco PAN. Bradespar. Agora sim a gente pode analisar, turminha da siderurgia, né? Quem não sabe, isso aqui é holding da Vale, então basicamente copia o gráfico da Vale. Semanal, mulher grávida, né? Só que de venda. Virada da média de 9 para baixo, épica, épica. Perdeu 79,3 é venda para buscar aqui média de 20. E se passar na média de 20, meus amigos, é para buscar 67 reais. Estamos falando de um movimento aí de 4 para cá, 7 para cá. Então, olho no lance, tá? Se perder a mínima, ferrou. Brape 4. BRDT. Galera, BRDT, que eu tinha falado do OBV, né? Não conseguiu passar ainda desse 22,70. Virou a média de 9 para baixo, tende a azedar também rumo aqui aos 21,50. Passou disso aí, 21,20. Depois aqui embaixo, 20,30. Baita suporte, tá? Beleza? Beleza. BRDT, ficando com a situação bem esquisita. BRF, galera. BRF perdeu o suporte. 20,75. Próximo ponto é buscar aqui 20,10, tá? 20,10, 20 reais aqui na média de 200. Não está com o gatilho vendedor, né? Como eu disse aqui, estava bem confuso esse diário. Meio que o ombro, cabeça a ombro também, rompeu, voltou, então, enfim. Falei para a gente se guiar no semanal e aqui tinha um martelinho que não foi rompido para cima e logo em seguida virou a média de 9 para baixo no semanal. Então, é caminho para buscar a média de 20 aqui, 20,10 também, né? Então, provavelmente, vamos ver BRF bater esse ponto. Depois, aqui embaixo, buscar esse fundo em 17,60, tá? 17,60 não. Se a gente olhar no diário aqui, tem alguns pontos anteriores a isso, como 19,50, depois 18,70. Beleza? BRF, Braskem. Braskem, Braskem, 25,40, bateu de novo, segurou. Assim, bateu, segurou aqui de novo no semanal. A gente tem um possível W aqui, né? O volume está bom, sugere o rompimento. Assim, pode querer romper e migrar aqui para 27,40, depois média de 200, aqui em cima. Agora, aqui a região é pesada, ela é pesada. Beleza? O ideal seria esperar romper, pegar um pullback e aí a gente se expõe. Beleza? Se virar a média de nove para baixo, também ferrou, porque é a região de resistência. E aí, o cenário piora bastante. BR Malls. BR Malls tentou virar a média de nove para cima aqui na quinta-feira, não conseguiu. Na sexta, pelo menos, não fez um cano tão feio, né? É uma região de suporte, está com um martelinho. Comprar aí seria uma compra bem espartana, né? Com o stop aqui abaixo do 8,98. Não é a minha situação ideal. 9,60 que é uma resistência. Se passar disso aí, ela pode querer voltar para a zona da bagunça aqui em cima. Beleza? 9,60 é resistência mesmo? É, mas é bem fraquinha, né? Eu vou tirá-la daí. Tirá-la daí, não. Reposicionar. Acho que aqui é uma região mais relevante, né? 9,10 por aí. Beleza? Então, ela pode querer voltar aqui para a zona do 9,80. Tranquilo? Vou lhe no lance e BR Malls. Banho e Sul. Banho e Sul, estou falando da encarteirada, né? Quase tocou a média de 200 pela primeira vez. Virou a média de 9 para baixo? Virou a média de 9 para baixo. Então, mais um caminho em vendedor também para buscar a média de 20 aqui, 14,17. Depois, 14 reais aqui, que é a média de 200. É um suporte psicológico, né? No semanal, na minha opinião, continua um bom ativo para encarteirar. É baita W gigantesco aqui. Banho e Sul, na minha opinião, era para estar 19 reais por aí. Mas, bom, o mercado é soberano, ele faz o que ele quiser, né? E a gente só tenta aproveitar. Enfim, aqui no diário, uma situação meio vendedora, mas pelo menos não está tão ruim como os outros bancos, tá? Beto. O Beto, por incrível que pareça, foi um dos melhores ativos dessa semana, né? Tocou o alvo de Fibonacci aqui, deve ter sido coincidência, e voltou a subir, né? Mó sorte isso aqui. Rumo aos 82,38, que ela bateu 82,12, já começou a recuar um pouquinho, né? 83,40, que média de 200 também tende, dá uma batida no ativo. No semanal, ela virou a média de 9 para cima, né? Coisa que ela não fazia desde quando ela virou para baixo aqui em agosto de 2020, tá? Então, a gente pode ter o gatilho de virada de tendência para alta aqui, de Beto, no rompimento do 82,12. Mas aqui no diário, vocês estão vendo a quantidade de resistência, né? Questão de risco retorno aí, galera. No semanal, tem a média de 20 para atrapalhar, no diário, tem várias médias de 200 aí para atrapalhar também. Beleza? Mas se quiser engolir isso aí, ir na marra, tentar passar, não julgo. Camil, galera. Camil aqui, respeita a média de 200, não consegue passar dos 12 reais, está no patamar intermediário. No semanal, a gente vê por que que não passa dos 12 reais também, média de 20. Estela cadente, horrorosa, né? Tentou virar a média de 9 para cima, não conseguiu. O volume estava bom, mas, enfim, dá para pensar em compra aqui na média de 200, mas, levar aqui até os 11,90, por aí, talvez seja a melhor alternativa, né? Porque ela não está conseguindo passar aqui dentro dessa região. partindo para CCRO. CCRO aqui tem uma linha de tendência de baixa, né? Agora, nos restos, eu sabia de onde ela está vindo. Vamos ver. Vou traçar um canalzinho curto, galera. Talvez seja a melhor alternativa aqui neste momento. Pronto. Temos um canal aqui que CCRO está respeitando, bateu aqui na resistência, entregou a paçoca já no dia seguinte, tende a caminhar aqui para 12,80, nenhuma surpresa aí até o momento, tá? Não tem o que fazer, está nas quatro médias ao mesmo tempo. CCRO, Ceiab, fechou na máxima. Ó, o Varejo teve uma boa semana, né? Pelo jeito, virou a média de 9 para cima, gatinho em 12,44. Na sexta-feira, ó, baita que andouzão de força, volume muito bom. Ceiab ensaiando voltar para 12,75, 13,40 aqui em cima, beleza? Cenário bem otimista aqui de Ceiab no diário. No semanal, ela tinha perdido as médias, pode querer voltar aqui para 12,70 também, 12,80. Então, olho nesse 12,70 aí que pode querer travar o preço. Cielin, galera, Cielin testou os 4 reais, não conseguiu passar de novo, fechou o gap e agora pode ser o gatilho para ela tentar voltar a testar esses 4 reais. No semanal, ela virou a média de 9 para cima, rompeu a de 20, faltou o volume, rompeu para cima, teoricamente, pela virada média de 9, estaria comprada aqui em Ciela em 4,04, né? O stop teórico aqui no 3,53. Caríssimo, caríssimo. 15%, 16%. Teoricamente, a compra ainda estaria em andamento, né? Ela foi estopada, mas também não andou. Beleza? Olhe no lance em Ciela, querendo romper a média aí no semanal. CEMIG. CEMIG sentou aqui na média, volume estável, não faria nada em CEMIG, tá? Rompeu o topo histórico, rompeu o topo histórico, tende agora, pode fazer pullback no semanal, voltar para 13,60. Se perder média de 9 aqui no diário, tende a caminhar aqui para 14,20. Centauro. Centauro também virou a média de 9 para cima. Mas não empolgou, né? Acabou virando para baixo aí na sexta-feira. Ainda assim, mantém o gatilho aqui, 26,90. Se romper essa ponto, é compra para voltar aqui para a média de 200. Quem sabe buscar 30 reais novamente, tá? Mas não sonhem além disso daí, não. Por enquanto, ela não tem rompido essa região, tá? Tá bom? Tá bom. Beleza? Agora, como ela rompeu a média de 9 para baixo, de novo, perdendo 26 reais, mas pode ser uma nova venda para ela para buscar 24,75 aqui. Beleza? Cogna! Cogna! Tem um alarme aqui, posso tirar. Cogna virou a média de 9 para cima, rompendo a de 20 com bom volume. 4,86 se romper para cima seria um gatilho, né? Coisa que aconteceu na sexta-feira, mas voltou tudo com o Estrela Cadente aqui, 4,80. Baita resistência, galera. Não está deixando passar de jeito nenhum. Médio de 20 se aproximando aqui, não rompeu a média de 9 para cima. Cogna, assim, ela parou de cair, isso é bom, mas agora não está conseguindo força para romper essas resistências aí de 4,80 a 5 reais. Beleza? Se romper, aí pode ficar interessante, mas por enquanto não é o cenário que ela está arrumando para a gente. Copel. Copel, depois que virou a média de 9 para baixo, desandou total, né? Depois que perdeu a de 20 também. Buscou 65 reais, eu acho que eu comentei disso no giro passado. Falei que seria venda aqui? Não sei. Enfim, bateu no 65 reais cravado. Surpresa, né? Ou não? Agora a trade vai voltar aqui para 68,50 como pullback e depois voltar a cair para testar esse 65. Se virar a média de 9 para cima, aí ela volta para a média de 20, quem sabe testar os topos históricos de novo. no semanal também virou a média de 9 para baixo. Respeitou 66,65. Aqui, média de 20 aqui no 65,50 e segurou, né? Então, esse suporte aqui no diário, ele está sendo confirmado pela média de 20 aqui também no semanal, beleza? Então, baita ponta de segurança aí de Copel. Se segurar, pode ser uma compra até espartana aí, beleza? Vou vir no lance, tem fato relevante aqui, não sei o que é. Também não vou picar aqui no giro de domingo, galera. Quem tem interesse em iniciativa aí aqui, descubra. Beleza? Copel, Copel, qual é o próximo? Carrefour. Carrefour anunciou fusão aí com um supermercado canadense e aí começaram a falar que não, não ia rolar e aí voltou tudo o que abriu. Curiosamente, foi uma região de resistência, né? Surpresa. E aí voltou tudo, segurou aqui na média de 200 e tem uns candles bem compradores aqui, né? Na verdade, é um 2G, mas assim, depois de um candle vermelho desse, se aparecer um desse verdinho aqui, é agradável, né? É agradável. Pode ser um pullback. Rompendo pra cima aqui 20,45, pode ser compra pra buscar 21,35 novamente. Beleza? Beleza. Cozã. Cozã quase chegou nos 86, chegou aqui a 85,30, começou a voltar, virou média de 9 pra baixo. E aí, galera, gatilho de venda, gatilho de venda, perdendo 81,27 pra voltar pra média de 20. Se perder média de 20, aí, meus amigos, é pra, de repente, voltar até média de 200 aqui embaixo, 72,50 neste momento. Tem as médias aqui que podem servir de suporte no semanal, tá? 77,50, 74 reais. Beleza? Cozã, 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 agora a gente vai pra Copasa. Copasa bateu o alvo de Fibonacci finalmente. Pra quem duvidou, né? Parecia longe. Finalmente bateu. Quem tá aí todo o giro de domingo sabe, né? Finalmente bateu. Martelinho, pode ser compra rompendo 16,90 pra voltar aqui e testar esse outro alvo de Fibonacci 17,80, 18 reais, tá? Que seria o próximo alvo aí bem bonito depois lá em cima 19,50. Beleza? Beleza. Copasa andando muito bem. Vou até gravar uma história agora. Partindo para CSN CSN é, galera. Agora a gente analisa a siderurgia, né? Voltou na média de 9 não tinha virado mas aí só a hora chegou, né? Virou aí virou com tudo menos 8 porrada até que enfim veio a correção amei não aguentava mais ver esses negócios subindo. Galerinha gatilho de venda 37,12 aí com os top acima da máxima provavelmente até em cima desse topinho aqui só que fica caro, né? Caríssimo CSN é muito forte média de 20 tá esperando aqui 33,50 próximo ponto aqui no semanal 30,20, né? É! Sobe rápido fica sem suporte mesmo se dá certo CVC CVC 22,30 continua agindo como resistência devolveu tudo 18,90 também agindo como suporte aí ela bate aqui e volta bate aqui e volta tá aí presa nessa situação intermediária média de 20 tá agindo com uma boa resistência também, né? Só que assim nesse meio aí nessa briga não tem como a gente pensar numa operação beleza? Só se for algum dos extremos aqui ou ela ensaiar algum rompimento Cirela Cirela eu tracei aqui já o ombro cabeça a ombro rompeu pra baixo bateu no ponto de violino voltou tudo testou o topo de novo não conseguiu passar e aí ó de novo aqui virando o médio 9 pra baixo caminhando pra testar de novo essa zona de violino 27,50 com alvo em 26 reais aqui alvo de Fibo no semanal a gente tem martelinho em cima da média de 9 isso aqui salvou agora já é um 2G, né? Pelo menos não virou a média de 9 pra baixo no semanal tranquilo? tranquilo direcional direcional galera bateu o alvo Tibonati 14,50 martelinho rompeu 14,67 pode ser compra pra testar esse topo aí de 15 reais de novo quem sabe passar e buscar 15,66 beleza? beleza semanal aqui passou das médias muito bom muito bom pra testar o topo mencionado e depois quem sabe ir lá buscar topo histórico né? topo histórico é topo histórico beleza? volume excelente aqui no semanal excelente no diário também volume muito bom duratex duratex galera tinha fibonacci aqui traçado quase pegou o alvo voltou tudo bateu o alvo finalmente deixou a estrela cadente bateu na média de 9 virou ela pra baixo não virou ela pra baixo empatou por incrível que pareça 18,87 19,87 não virou ela pra baixo então não é o que é do comprador também vamos esperar pra ver aí o que ela vai armar pra gente ela pode voltar aqui ano 19,50 que também é uma região de suporte depois de voltar a subir aí e testar esse topo por enquanto eu não faria nada aqui em duratex também tá meio preso aí beleza? beleza eco rodovias eco rodovias galera esse canalzinho aqui vai pro brejo posso tirar? posso tirar? pronto aqui a gente tem resistência no 13,50 suporte aqui no 12,50 é meio que um retângulo tá variando aí entre esses preços não tem muito o que fazer a não ser rompendo algum dos extremos aí nem pra negociar essas zonas de choque eu sou favorável tá galera? então ficar de fora aí de ocorre enquanto ela não fizer um rompimento edge 3 feijona mínima aí na sexta-feira vamos ver aqui isso aí o rompimento pode ser um movimento de pullback aqui no 44,50 depende muito dos próximos que ela armar nessa região aqui pode ser uma região de compra tá? depois que foi rompida vamos ver se ela vai conseguir resistir mas ela pode querer romper tudo pra baixo novamente voltar aqui pra zona da bagunça quem sabe buscar média de 200 por isso que eu tô falando depende muito do que anda que ela vai fazer aqui em cima desse suporte resistência recém-rompida beleza? beleza Eletrobras virou média de 9 pra baixo gatilhozinho de venda pra buscar aqui média de 233 reais depois aqui 31 reais que é um baita suporte pra ela que não passa aí há muito tempo única vez que passou ela acabou voltando tudo aqui no Semaral ainda é média de 20 pode querer segurar mas o melhor ponto na minha opinião aqui é 31 reais Elet3 Embraer né galera Embraer aí minha queridinha que eu postei nos stories aí quem acompanha no Instagram ombro cabeça ombro invertido pra quem fala que mesmo assim é um profundo de Notre Dame não tô nem aí ombro cabeça ombro invertido linha do pescoço aqui nos 10 reais tem chão pra caramba aqui pra subir galera tem um baita vazio gráfico aqui pra buscar depois 10,80 depois aqui em cima fechamento de gap tem um monte de coisa aqui Embraer pra mim tá muito atrás tem baita potencial mas não tem gatilhos né não tem gatilho de swing trade assim perfeito risco de 5% pra buscar 15% nada disso é uma figura bonita que vai exigir paciência de você tá pode ter até rolado uma comprinha aqui no martelinho com parcial aqui nesse topinho mas é gatilho perfeito não tem pra mim é mais uma característica de carterização né vamos chamar assim a situação de Embraer Enalta Enalta bateu o alvo de Figonat né coincidência e segurou aqui bem nessa resistência bateu na média de 9 não virou ela pra baixo estrela com a dente no semanal pode querer recuar aqui pra 11,40 média de 20 aqui também pode esperar ela aqui no diário tá mas ainda não virou a média de 9 pra baixo pode ser o próximo gatilho dela aí se continuar rompendo pra cima e passar desses 12,50 próximo alvo aí 13,30 13,40 aí também alvo de Fibonacci beleza? beleza energias do Brasil rompeu com tudo né galera voou nem vi voando assim desse jeito ah parece que voou né mas vai ver aqui é 3% 2 dizão aí na sexta-feira retrado em definição pode querer fazer pullback tanto no alvo de Fibonacci 2015 como aqui no 1980 se fosse no 1980 ficaria lindo 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 pra gente poder buscar aqui 21 reais né mas por enquanto melhor a gente aguardar um pullback porque ela esticou esticou aqui no semanal aqui ó martelinho depois foi embora baita volume nos dois aí beleza? beleza Eneva Eneva esticou também vamos esperar o pullback aqui no 64,50 pode ser um baita ponto aí pra ela martelinho também no semanal foi embora galera baita volume excelente excelente Eneva equatorial vamos ver se ela também voou a equatorial aqui passou da resistência tocou aqui no topo anterior e quase entregou a paçoca né vamos ver aqui o 22,70 que era resistência tende a funcionar agora como suporte próximo ponto aqui 24,30 que é um ponto bem violento no semanal aqui a gente tem ó que anos semelhantes quase uns martelinhos aí com volume muito bom né galera então pode ser um sinal aí da busca dos 24,30 próximo ponto de equatorial beleza? partindo para Eternit Eternit galera e deu venda perdeu aqui esse fundinho 12,14 deu venda eu não sei se eu comentei isso no giro passado mas comentando nesse acabou de dar venda pra buscar aqui 11 reais meus amigos depois de retornar aqui pra casa dos 9,50 beleza? semanal também virou média 9 pra baixo pra buscar 10,60 média de 20 beleza? beleza então são 3 pontos aí que eu acabei de entregar pra vocês dando venda Eternit não tem como pensar em hipótese nenhuma aqui em compra Evan Evan chamei do que quiser virou média 9 pra cima gatilho em 11,70 acionou esse gatilho na sexta-feira tá caminhando aqui pra bater na média de 20 beleza galera? passou disso aí pra buscar 12,60 tranquilos? tranquilos bom volume como vocês sabem volume sugere o rompimento beleza? volume sugere rompimento agora o que pode preocupar é isso aqui que eu só enxerguei via semanal tem uma linha de tendência de baixa aqui é isso mesmo que isso hein opa que isso hein que isso hein pode servir como resistência pesada aqui tá olha nisso Ezetec Ezetec média 200 travou o movimento parou virou a média pra cima não acionou gatilho virou ela de novo pra baixo partiu na média 200 maior confusão rolando aqui em Ezetec semanal 2Dzinho no meio de duas médias retrato da indefinição total tá se perder aqui 38,25 é venda no semanal pra buscar 35 tá no diário aqui mantém outra média 200 aqui no 37,40 depois sim os 35 conhecido aqui como região de suporte beleza? beleza Fleury, Fleury, Fleury Fleury 28,20 aqui a gente já sabia que era resistência surpreendente né galera sexta-feira ela bateu ali e voltou que surpresa volume muito ruim volume sem volume não ajuda rompimento né a gente já falou do martelinho aqui no semanal que poderia ser o movimento comprador de Fleury e check acertou mais uma análise aí que provavelmente que eu cravei e não lembro se eu falei isso próximo ponto seria 29 reais aqui em cima né nesses dois topinhos aqui beleza eu marquei 29,78 por quê? vou puxar isso aqui pra baixo puxar mais pra baixo aqui tá melhor então seria aqui o próximo ponto de Fleury beleza? mas isso pelo semanal no diário vocês viram que agiu como resistência mesmo Gafza ué tá sem estudo nenhum Gafza o que houve? eu hein eu hein que loucura enfim Gafza virou a medinar pra cima poderia ser um gatilho tocou aqui na região de resistência devolveu tudo e mais um pouco virou a medinar pra baixo e aí começou a cair de novo aqui a região dos 4,15 é um suporte depois passou disso aqui 4 reais ela tá respirando deixa eu marcar cara que loucura que tá esse profit vou marcar essas regiões aí assim não é aquele gatilho maravilhoso né aliás não tem gatilho de compra semanal aqui ainda por baixo das médias se perder a mínima do que a anterior é venda né 4 reais aí pra dar continuidade de venda buscar aqui 3,80 beleza média 9 aí cancelada virada pra cima é siderurgia siderurgia tô feliz da vida de analisar galera ó canalzinho foi pro brejo voltou pro canal de baixo bateu o óbito de fibonacci começou a cair né curioso sorte enfim virou a medinar pra baixo seria um gatilho aqui na perda do 26,35 aí ela virou a medinar pra cima de novo aí seria um gatilho no 27,80 de compra e aí virou a média de 9 pra baixo de novo a briga pelo jeito foi superada aqui pela média de 9 né 25,71 gatilho de venda tá até abaixo da média de 20 tá galera então realmente aí pode querer cair aqui pra buscar 24,50 por aí essa região aqui 24,50 24,70 24,70 ó é o ponto aqui ó média de 9 no semanal então é 24,70 mesmo e aí ela dá continuidade desse movimento de queda aí depois virada da média de 9 pra baixo tá sequência de queda em Gerdau se segurar aí na média de 20 deixar um candle comprador aí pode criar uma situação compradora pra ela mas se continuar perdendo a mínima desse candle aí azedor azedor intermédia galera como a gente comentou aí deveria esperar voltar na média de 9 quase chegou quase chegou estrela cadente no semanal aqui a gente já pode considerar uma possível bandeira tá se romper aqui pra se romper a máxima de qualquer candle tá 96,62 aí pode ser um gatilho pra tentar voltar aqui pra 103 reais beleza beleza o volume muito ruim mas ainda assim é a estrutura esses volumes aqui também foram bem atípicos mas ainda assim tá abaixo da média então romper aqui pra cima seria bandeirinha de alta voltando até testar o topo anterior boa a mesma coisa que GGBR é gol gol parecida com azul pessoal tem uma linha de baixo aqui não é minha forçação de barra enfim tem um suporte aqui que tá segurando essa região aqui é 23,20 se perder isso daí é 21,80 só que tá sem gatilho de venda seria na perda desses fundos aqui do 23 reais mas não tá entregando ela bate e volta bate e volta no semanal aqui ela virou a média de 9 pra baixo aqui nesse candle da semana passada perdeu 23,07 é venda pra ué já perdeu já perdeu então teoricamente já estaria vendida no semanal aqui com os top do 25,37 vai buscar também 21,30 média de 20 aí no semanal que é o suporte aqui do diário que a gente comentou depois média de 200 aqui em 19,80 por aí beleza grandene 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 linha de interesse de alto foi pro brejo começou a oscilar aí nessa região confusão danada que tá esses pregões aqui em grandene tá galera não faço nada aqui que isso muito paradona aí não tem nada que fazer aí beleza pega os fundamentos pra analisar esse troço aí guarará bateu álbum de fibonacci voltou segurou no outro álbum de fibonacci média de 20 também travou dando possível venda aqui pra testar de novo esse 13,70 galera que é um baita suporte aí de guarará você pode tentar até compras por choque aqui nessa região posso tirar esse fibonacci daí por enquanto aí tentou virar média de 9 pra cima aliás virou média de 9 pra cima rompeu pra cima mas não conseguiu passada de 20 né então a princípio pode estar caminhando pra buscar 13,77 de novo moving on to happy vida happy vida né como a gente comentou aí poderia voltar aqui ao teto do canal tá chegando né dois dizinhos aí bom o último candle foi um dois os outros são todos candles vendedores caraca com baita candle vendedor também enfim galera aqui pode montar um candle comprador e querer voltar a testar o topo histórico tá mas por enquanto ainda não tá aparecendo esse candle mas olho no lance que tá chegando em região compradora aqui app vida hellbor hellbor deu venda no diário estrela cadente da média de 9 baita padrão de venda perdeu 11 reais aqui era venda né ele tá caminhando aqui pra testar o fundo anterior 10,70 alvo de bonate 10,50 depois aqui 10 reais semanal aqui quatro médias juntas né então semanal não tá nos guiando nesse momento foco aqui no diário ering como eu comentei ering olha o barista realmente teve um bom dia segurou aqui no suporte da média de 200 voltou pra cima virou a média de 9 pra cima rompera 17 reais seria um gatilho né e aí na sexta-feira conseguiu romper os 17 mas não passou na média de 20 continua com a estrutura de candle comprador aqui se passar disso é média de 200 aqui tá galera no stop teórico estaria na mínima desse candle aqui de virada média de 9 no semanal aqui a gente teve quase um engolfo mas é uma mulher grávida ainda assim pra buscar aqui essa média de 20 17,50 senti aqui 18 reais galera é o ponto na média de 200 aqui no diário pra mim é o mais importante hype 3 hype 3 batendo aqui na resistência 34,90 35 reais o volume tá diminuindo não sei se vai passar a média de 20 também tá pressionando muito forte desde aqui de baixo não passa na média de 20 então galera a gente tá vendo um ringue aqui entre essa resistência e a média de 20 começa a formar um triângulo aí de alto se passar aí começa a testar 35,50 depois aqui esse topinho em 36,60 beleza? beleza e Guatemi e Guatemi e Guatemi quase virou a média de 9 pra cima não conseguiu empatou né deixou o martelinho aqui na média de 200 galera é importante a gente perceber que não tá conseguindo passar da média de 200 então parou de cair parou de cair se virar a média de 9 pra cima é um gatilho pra voltar pra outra média de 200 e aqui onde tá a média de 20 também beleza? um martelinho aqui na região de suporte no semanal no diário se a gente der uma pastada aqui é um patamar intermediário de suporte patamar de suporte mesmo é 32,60 beleza? beleza IRB IRB galera bateu aqui no teto do canal voltou tudo tá bem tranquila baixou o volume legal olha só o canal ele tá aqui ó 7,70 tá bem pertinho nessa região galera tá chegando no limite pra ela voltar a respeitar esse canal né teoricamente é bater aqui e voltar a subir testar esse 8,30 se perder o canal aí começa a ficar uma situação preocupante querer voltar pra 7 reais ou até ficar consolidado aí mesmo no semanal pode ter sido um pullback pra voltar a média de 9 fica com gatilho aqui 8,10 de compra no semanal no diário pra mim poderia ser um teste pra ficar comprado aí confiando no canal pra de repente tentar voltar ali pra 8,20 8,30 beleza? beleza moving on Itaúsa galera Itaúsa vocês já sabem como é que a gente analisa aí em cima na direita sugestão de vídeo clica 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 curiosamente ela se aproximou aqui dos 12 e 35 voltou a cair pirou na média de 9 pra baixo no diário caminho pra 11,37 perdeu 11,37 pivô de baixo pra 10,90 depois média de 200 beleza? beleza gatilho de baixo em Itaúsa perdendo média de 20 baita gatilho tá galera? YouTube mesma coisa perdendo média de 9 média de 20 e canal né? caminho aqui pra 30,30 se perder 30,30 é pra buscar 28,50 beleza? chegou nas resistências aí de 2020 e 2019 beleza? topinho do ano partindo para JBSS JBSS bateu 24,75 25,13 curiosamente curiosamente voltou a cair né? surpreendente volume caindo não ajuda no rompimento deve voltar aqui pra 24 reais se segurar quem sabe média de 20 tem salvado o ativo né? 24 reais aqui pra mim na minha humilde opinião é um bom ponto pra ela beleza? beleza JHSF galera JHSF virou média de 9 pra cima aqui no diário e emendou aqui rompeu pra cima esse 7,43 que era o gatilho pra buscar onde? 7,70 e já fez isso na sexta-feira né? fez isso na sexta-feira já voltou tudo quem comprou já vendeu ali em cima bem rápido né? enfim se continuasse rompendo seria 8,10 8,30 aqui próximos pontos média de 200 agiu realmente como suporte depois aqui 6,75 seria um excelente suporte aqui nesse momento não tem gatilho em JHSF não tá? na minha opinião Clabin galera Clabin bateu aqui algo de Fibonacci perfeito agora tá voltando na média de 9 se romper aqui pra cima como rompeu aí no último pregão é pra caminhar pra 30 reais de novo só que ela acabou voltando tudo né? bem esquisito esse movimento vamos ver esse aqui é padrão de bandeira tem dois dizinhos estrela cadente aí no semanal pode querer voltar pra 26,40 beleza? beleza aqui pra mim é uma região compradora tá? mas se perder essa mínima aqui provavelmente acionaria um stop ou de repente até essa mínima aqui no 28 reais e aí eu descartaria esse ativo se fosse comigo beleza? beleza agora para a Lamy como eu disse o varejo teve uma boa semana Lamy virou a média de 9 pra cima na sexta-feira ela virou aqui na sexta seria um gatinho de compra 24,46 pra cima pra buscar 25,70 depois disso média de 200 beleza? aqui seria uma estrutura mais carterada tá galera? na minha opinião pelo diário ombro e o cabeçom invertido aqui gigantesco né? vocês podem ver parou de cair já não repete mais os mesmos fundos é questão de agora de fazer novos topos voltar aqui pra tendência de alta quem sabe buscar lá em cima novamente mas é muito chão então eu penso o seguinte aí a gente poderia até pensar em ficar comprado com o stop do desespero aqui no 22,45 né? perdendo esse fundo aqui que tá marcado que aí se der tudo errado pelo menos perde pouco né? e ser paciente com o ativo ser paciente com ele vamos ver pode ser a estrutura bem ideal não é um gatilho perfeito aqui o gatilho seria a compra rompendo a máxima de sexta pra buscar 26 reais e depois cheio de resistência aqui em cima o que tu faz? beleza? entenderam o raciocínio ou não? bom, qualquer coisa manda na pergunta lá do Instagram beleza e eu respondo de boas Louca América Louca América aí movimentado pregão de sexta por conta da possível cancelamento né? de fusão entre Louca América unidas no caso e localiza né? e aí acabou voltando tudo bem bizarro esse movimento aqui ela tava caminhando pra top história pra buscar 31 reais aqui aí fechou dois dizão aqui na semana retrato na indefinição na minha opinião nada a se fazer aí beleza? beleza vamos esperar desdobramentos aí desse fato tá? leve 3 bateu 21 reais aí galera afunilou afunilou média de 20 capitão salvai estamos vendo mais um ringue aqui entre leve 3 quer dizer entre resistência do 21 reais e média de 20 vamos ver quem é que vai ganhar essa briga agora olhando no semanal a gente tá vendo que tem mais participantes nessa briga né? briga tá boa nosso dinheiro não precisa entrar no ringue também light 3 galera light 3 não passou do 24,70 ombro cabeça ombro claríssimo ainda é possível que vocês não estejam vendo isso eu vou marcar aqui só que só que só que tá deixando muito pavio aqui né? isso é preocupante pavio é força comprador especialmente aí nos 23 reais 22,50 bate e volta né? mas ainda assim segue uma figura mais vendedora pra buscar aí 20,90 quer dizer 21 reais cravado depois 20 beleza? beleza continuando para Lorena galera Lorena que fechou gap fechou quase buscou aqui 38,50 que é um baita suporte dela virou média 9 pra cima aqui não deu continuidade virou pra baixo martelinho média 200 confusão da nada tem mais 4 médias aqui num intervalo muito curto de preço mas aqui no final virou a média 9 pra cima de novo 42,30 quer dizer 43,53 seria um gatilho comprador pra ela que não foi acionado na sexta-feira beleza? pra buscar aqui na minha opinião 45 reais depois tentar buscar lá em cima região de topo aqui em 46 tá curto né? é isso mesmo? 46,80? beleza tá curto tá curto mas é uma resistência né? vamos ver Mdias Mdias canalzinho de baixa como a gente comentou era o ponto chave de passar do canal aqui né? se eu não me engano ou aqui mas não conseguiu dar continuidade né? deixou estrela cadente uma, duas aí quer novelha 2 quarto estrela cadente aí começou a cair de novo e aí tende a buscar aqui a 32,60 depois 32,15 aí se perder esse 32,15 esquece Mdias porque tende a ficar muito azeda semanal aqui cheio de média agindo com resistência pra ela se não ganhou o canal meus amigos aí fica uma situação muito estranha a luz tá tá apagada né? deixa eu acender moving on to Mial 3 galera ação do gato Mial 3 quase virou média de 9 pra cima aqui no diário não conseguiu seria um cenário de alta pra ela posso tirar esse Alva de Fibonacci que bateu aqui perfeitamente né? seria um cenário de alta pra voltar pra 4,15 4,30 não conseguiu no semanal aqui sim a gente pode trabalhar numa compra né? 2 dizinha aí mais comprador volume muito ruim média de 20 aqui tentando salvar gatilhozinha aí acima dos 4 reais literalmente 4 reais pra de repente voltar aqui pras regiões mencionadas no diário beleza? beleza Magalove Magalove galera posso tirar esse alarme aqui também Magalove no diário extremamente confusa negociando aí entre 25,30 e 23,50 por aí 23,50 é por aí 23,50 24 reais de vez em quando no patamar intermediário muito confuso aqui os movimentos de Magazine Luiza no semanal aqui por pouco não deu venda melhorou aí no pregão de sexta se não era uma estrela cadente aqui e aí galera uma estrutura bem esquisita aqui no semanal se perder aqui 22,70 é pivô de baixa beleza? beleza 1,003 1,003 é galera 1,003 média de 9 virada pra baixo média de 20 a gente até tinha comentado que ela poderia buscar aqui 7 reais virou média de 9 pra cima caminhão bonito andou bem chegou a andar aí o que? 7,75% e aí voltou tudo tentou respirar aqui e na sexta desandou virou média de 9 pra baixo gatilho de venda 6,17 por mais que média de 200 aqui trave tem média de 200 pra tentar salvar se não salvar o próximo ponto seria aí 5,65 por aí beleza? baita padrão de venda no semanal estrela cadente em 2 3 médias ao mesmo tempo tá galera? bem feio no semanal e aqui a gente também tá vendo uma estrela estrela cadente não uma linha de tendência de baixo que vem lá da Escandinávia deixa eu ver se é aqui ou aqui deu uma forçada de barra parece né que eu dei uma forçada de barra assim tá melhor pronto tem a linha de tendência de baixo lá de Escandinávia que tá travando o ativo tá bom? posso tirar esse fibonacci daí também não, vou deixar ele aí por enquanto vou deixar ele aí beleza? beleza é mils 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 movida movida que também sacudiu bastante aí no no pregão de sexta né por conta da notícia localiza e e unidas martelinho aqui no diário não dá pra falar que pô movimento comprador não, na verdade ela despencou aí com a notícia acharam que era algo relacionado ao setor mas acabou que era notícia aí por conta dessas duas empresas e acabou que era bom pra movida né e aí acabou voltando tudo a força compradora voltou mas aí por causa disso se é um movimento de tendência não, não acho que seja continua aqui bem travada no semanal negociando entre esse 21 reais aí 18 19 reais não faria nada aqui movida por mais que seja um movimento aqui de power breakout tá rompendo 21,25 pra cima seria pra buscar top histórico e depois buzz light year sem teto aí infinito e além beleza beleza Marfrig Marfrig chegando aqui na zona de choque mais uma vez na média de 200 travou tem até limite no 13,60 cada vez mais dentro de regiões de comprar só falta a força força que não tá chegando no semanal aqui galera se perder 13,60 em 1 que é esse fundo aqui no semanal é venda aqui tá tentando salvar um tempão beleza mas se perder esse suporte aqui é pra buscar esse fundo aqui em 12,80 depois aqui 12,15 beleza beleza cuidado MRV MRV bateu 20,80 de novo 21 reais começou a entregar pra só que estela cadente na sexta-feira provavelmente vai ficar aqui de novo em situação de lateralização beleza 19 reais aqui embaixo seria o próximo ponto beleza não vejo situação compradora aqui só se fizer um pullback ou quem sabe romper aqui em cima e fizer pullback também beleza beleza multi 3 multi 3 galera caindo pra caindo pra baixo é ótimo né ameaçou virar médio 9 pra cima aqui como os outros shoppings não conseguiu e aí na sexta-feira por pouco não rompeu aqui esse 21,15 se perder esse 21,15 meus amigos é caminho pra 19,90 quem sabe perder isso daí pra buscar aqui mais embaixo tá semanal aqui horroroso virou médio 9 pra baixo e rompeu né rompeu então teoricamente no semanal já é uma movimentação vendida em multi 3 beleza beleza cuidado neogrid galera também fazendo estreia aqui no giro de domingo é indo buscar aqui 10,30 alvo de fibonacci baita esticada que ela deu o ideal seria esperar um pullback aqui 8,50 quem sabe 8 reais aí que seria uma boa alternativa beleza no semanal ainda temos poucos quendos pra tomar decisão tranquilo tranquilo seria bom até olhar neogrid nos 60 minutos né galera com os ensinamentos que vocês veem aqui natura galera 51,50 eu tô com a venda tô com a venda tá aí de novo 50,50 bateu caiu 48 reais bateu subiu então quanto não sair desses extremos aí tá tranquilo pra gente trabalhar aí nessas zonas oi BR3 galera oi BR3 a gente tá comprado na sala ao vivo por incrível que pareça nunca esperei que eu fosse dizer um negócio desse é bom deu uma tranquilizada med9 tá defendendo ainda precisa romper esse 250 com convicção pra buscar esse 273 seria ponto de parcial aqui beleza segue pra cima não tá tão engatilhado assim volume fraquinho né precisa de um um gatilho melhor a oi né precisa de uma notícia sei lá algo desse tipo que faça ela andar indo agora para pão de açúcar pão de açúcar nossa eu tava prestes a me empolgar tava prestes a me empolgar ela rompeu a resistência voltou nela eu olhei aqui rápido achei que era um martelo porra se fosse um martelo eu ia estar muito animado mas não é é uma estrela cadente perdeu a mínima aqui 75 60 é venda pra voltar aqui pra 72 80 mas de 20 pode tentar salvar aí nesse meio tá se fosse um martelo galera aliás tem um padrão chamado martelo invertido que também dizem que é comprador eu não gosto mas como isso aqui pode ser considerado pullback se romper pra cima 77 45 pode ser um movimento comprador pra buscar topo anterior 80 25 e depois deixa queimar deixa arder deixa subir beleza essa estrutura aí de pecar inclusive tem um canal de alto ou é forçação de barra se eu tá traçado né porque não não dói não machuca espero que eu não zique né vamos ver aqui eu vou ajustar pra cá tá bom assim né acho que tem um canalzinho assim aqui passou e voltou tudo beleza acontece pão de açúcar montado então comentado Petro 4 Petrobras galera Petro resistência bateu topo de 2019 de 2008 de 2020 mais uma vez topo de 2021 pelo jeito bateu caiu virou média de 9 pra baixo azedou média de 20 tentou salvar deixou o martelo seria compra rompendo 2967 não rompeu ainda perdeu mínima e deu continuidade a venda da virada média de 9 pra buscar aqui inclusive perdeu 2850 que seria o suporte agora tá caminhando aqui pra 27 reais que seria o suporte beleza aqui no no semanal a gente tá vendo 2730 pra segurar beleza beleza Petro 4 pra baixo sem situação de compra por enquanto Pets Pets que rompeu resistência finalmente agora deu uma tranquilizada diminuiu o volume pode fazer pullback aqui pra 20 25 e aí se ela fizer o pullback aqui galera vai ser a compra do século pra tentar buscar esse alvo de Fibonacci aqui em 23 reais beleza beleza caminhando para Pagmenos Pagmenos que bateu 1051 aqui alvo de Fibonacci poderia fazer um pullback pra 970 ficou bonito aqui no semanal próximo ponto 11 e 26 que é bem pertinho do topo histórico do ativo não tão histórico assim beleza era boa pegar um pullback aí nela de repente olhar nos 60 minutos também essas pós IPO aí estão com tudo Pomo 4 galera Pomo 4 aqui 3,20 era uma resistência ela passou aqui violentamente bateu nela segurou rompeu voltou tudo aqui das duas de duas uma ou perde-se 3,20 e volta aqui pra região dos 3 reais ou ela arma o que é do positivo e rompe aqui esse 3,34 pra dar continuidade buscar 3,50 que é uma baita resistência tá e aqui no semanal a gente consegue ver por que duas médias de 200 agora que eu tô vendo aqui na verdade eu tracei isso aqui por conta do Fibonacci do topo anterior aí eu olhei pra cá e realmente confirmando aí no semanal o ponto de resistência em Pomo Prio Prio galera Prio virando a média de 9 pra baixo também é isso? virando a média de 9 pra baixo se perder 73,60 aí seria venda pra buscar média de 20 68,50 beleza galera? beleza bate estela cadente no semanal pedindo implorando pullback aqui também só que pullback aqui no semanal meu amigo tá longe né? 62 reais então no semanal o ativo pode cair 18% que ainda assim mantém a tendência de alta percebam como é o gráfico né? bizarro e aqui no diário gatilhozinho de venda armado pra buscar média de 20 beleza? beleza Prio qual é o próximo? deixa eu esticar isso aqui pra baixo Porto Seguro Porto Seguro aqui gatilhozão né? não passou da média aliás passou da média de 200 mas não rompeu pra cima esses 50,80 pra dar continuidade né? choveu devolveu aqui a parte da alta brigou aqui nas médias e acabou que montou um dojizão aí na sexta em quase 4 médias em todas as meias médias ao mesmo tempo né? o semanal aqui recentemente rompeu a média de 20 de 9 aqui continua com gatilho tá? 50,83 na minha opinião pra buscar aqui 52,40 depois 53,60 resistência aqui de cima beleza? beleza Porto Seguro aí analisada Qualicorp Qualicorp perdeu médias tirou cadente padrão de venda tá caindo tá caindo devagarinho devagarinho alvo aqui em 32 reais não chegou ainda depois disso aí é 31 reais 31,30 beleza? aqui tá tentando se salvar no semanal mas virou média de 9 pra baixo tá perdendo a de 20 se perder aqui 31,80 seria venda na minha humilde opinião no semanal tá? pra dar continuidade ao movimento de queda aqui no diário também beleza? alerta ligada em Qualicorp raia a ação do Kung Fu raia drogazil resistência aqui 26 reais acima disso aí teria esses topos aqui pra atrapalhar no semanal martelinho aqui na média de 20 pegou pressão se salvou né? aqui é uma região de resistência ela pode querer entregar essa paçoca e voltar aqui pra região dos 24 reais beleza? beleza não vejo aqui um ultragatilho não mas o volume tá bom como vocês sabem crescente interessante pode querer romper essa resistência e buscar topo histórico 27,30 beleza? beleza raio 3 raio 3 eu tracei o canal aí na sala ao vivo tá caminhando aqui pro topo do canal né? que vai coincidir com esse fundo aqui que é uma resistência beleza? beleza pode querer entregar pra soca aí? pode volume tá bom então às vezes pode rolar um rompimento passou disso galera 23 reais depois de 24,30 eu não pegaria esse ativo agora não não é um gatilho muito limpo aí pra ela RAPT4 ó RAPT4 não bateu o álbum de Fibonacci virou a média de 9 pra baixo tá segurando aqui tá formando quase um power de venda né? power de venda aí se perder aqui 15 reais na minha opinião é venda pra buscar aqui 15 14,40 desculpa depois aqui 14 reais beleza? no semanal quase virou é média de 9 pra baixo empatou empatou e sai com o gatilho aqui no caso perda de 14,95 né? bem perto do gatilho do diário rente 3 rente 3 quem se envolveu na confusão aí curiosamente bem no fundo do canal voltou tudo deixando um martelinho enfim galera eu dou gizão aqui no semanal é retrato em definição na semana anterior tinha um martelão aqui vamos ver vamos ver parece uma estrutura compradora mas eu não vou botar a mão no fogo não beleza? beleza a região aqui é compradora por conta do canal home 3 quase bateu a obra de Tiborati voltou aqui na média de 9 quase virou ela pra baixo quase virou ela pra baixo se virar ela pra baixo pra buscar a média de 20 aqui pode surgir um que andou o comprador pra tentar empurrar de novo de novo pra esse topo feito topo histórico topo histórico beleza? estrela cadentaça no semanal implorando por pullback também aqui tá? e aí esse pullback no semanal tá lá em 14,40 lá embaixo beleza? cuidado vamos ver se ela arma aqui é no comprador aqui aqui é a última opção possível ou aqui na média de 20 Sambi Sambi fechou dando na mínima na sexta-feira baita ombro cabeça a ombro também virou a média de 9 pra baixo perdeu a de 20 quase perdeu o fundo perdendo o canal nossa tá horrorosa região de topo ali de 2019 2020 então traçando aqui ombro cabeça a ombro algo em 39,57 região de suporte aqui 43 reais 42,60 seria o cenário aí de Santander dando venda beleza? beleza Sanepar 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 chegou no suporte parou de cair mas tá faltando força né galera quem quiser ser espartana e deixar um stop abaixo do 23,18 pode ser uma boa alternativa até abaixo do 23, bola a bola vai tentar retornar aqui pra zona da bagunça 24,60 quem sabe depois lá pros 26 reais no semanal ainda só dois dizinho só dois dizinho ela pode querer fazer pullback aqui pra 25,10 por aí média de 20 aqui no diário tem um gap pra fechar aqui 25,10 25,10 curiosamente 25,10 também é coincidência deve ser né vamos ver vamos ver Sanepar pode querer retornar pra fechar esse gap ali indo agora pra Sabesp Sabesp quase virou média de 9 pra cima seria um gatilho comprador não virou atenção que ela pode virar tá e aí pra buscar média de 20 aqui 43,50 depois tentar buscar 45 reais no semanal tá se aproximando das média de 200 que salvou aqui salvou entre aspas né volatilidade absurda mas parece que tocou e voltou né na pandemia depois aqui em 2018 aqui pra trás já tinha passado né vamos ver né 40,50 39 reais baitas suportes aí chegando Sabesp se virar média de 9 pra cima é gatilho no diário simpar antiga Júlio Simões famosa JSLG tá chegando a média de 9 na verdade a média de 9 tá chegando no ativo 36,20 se romper pra cima é um gatilho pra voltar tentar testar esse topo histórico aqui em 37,60 beleza beleza 37,60 é 37,60 37,60 exatamente beleza beleza volume baixou bizarramente mas a média tá chegando aí pode trazer uma nova destravada pro ativo slice slice olha dá uma tranquilizada martelinho pode querer fazer tá na boa de fazer um pullback né voltar aqui pra 32 ou quem sabe no teto desse canal aqui como suporte dá uma tranquilizada aí slice que voou 21% até não voou tão grande assim tem ação aí que tá fazendo isso num candle só tentei a fazer pullback galera dê uma esticada boa pros guerreiros de plantão aí pode pensar até em compra rompendo 33,86 no estilo bandeirinha tá com o stop teórico abaixo do gizão vermelho aqui beleza smiles smiles lateralizou bonito quase um ombro cabeça a ombro aí no semanal aqui não chegou na média de nove ainda então pode estar esperando a média de nove chegar no semanal mas ainda assim eu vou traçar esse ombro cabeça ombro ombro cabeça ombro não é um invertido não só por desencargo de consciência caso ela realmente queira dar venda aí pra buscar vão ver os alvos vai ser por 200% nessas figuras gráficas R$19,50 que coincide com a média de 200 aqui beleza suporte aqui no R$11,8 coincide com esse suporte esse fundo aqui pra mim tá muito bom esse Fibonacci vamos ver o que vai acontecer com o smiles skia skia bate na média de 200 sobe pra R$23 e volta tá aqui na média de 200 se quiser pensar aí na compra de choque pra voltar pros R$23 não acho loucura tá bom mas eu acho que tem melhores alternativas aí no mercado beleza beleza Sula11 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 ombro cabeça ombro buscou aqui Alvo de Fibonacci que dia foi esse? dia 7 8 tá foi daqui partiu daqui né estrelas com a dente na média aliás não vou fazer nada aqui não galera 4 médias juntas aqui e rompe todo perde fundo nada pra fazer isso aqui não tá 2gzão retrato da indefinição no semanal né bom batendo com o que eu falei aí do diário não tem o que fazer aqui vamos esperar novas decisões aí do ativo vamos ver se a média de 20 vai tentar travar aí o movimento pra baixo dela beleza susb susb 2gzinha aqui na média de 9 rompeu pra cima voltou tudo estrelas cadentes deveria caminhar pro top histórico dela né mas não conseguiu 2gzão no semanal retrato da indefinição também vamos ver ela chegou a virar média de 9 pra baixo chegou? deixa eu ver virou aqui virou aqui mas não acionou né 59 bola bola aí rompeu pra cima ficou animada de novo vamos ver deveria caminhar pro top histórico se virar a média de 9 pra baixo também é gatilho vendedor Taesa Taesa retornou pra cima virou média de 9 pra cima se empolgou testou aqui esse topinho voltou aqui 2gzinha em cima da média né bom tá na paz aqui o ativo tranquilizado em cima da média de 9 do semanal o tempão parece que tá lateralizando aí do mesmo jeito que tava aqui né no meio de 2020 inteiro afinal vamos ver vamos ver eu não faria nada em Taesa aqui não melhor vocês usarem o fundamento pra essa daí Tasa Tasa 15 reais 18 e 20 aqui em cima continuou com resistência voltou na média martelinho rompendo pra cima 17,65 pra buscar testar esse 18 e 20 aí de novo se romper meus amigos aí estoura e aqui a gente tem tá vendo até um possível cup and handle né copo alçando aqui da xícara vamos ver xicrinha alvo aí em 23,16 beleza 19,20 aqui como resistência beleza primeiro alvo 21,50 depois 23,15 vamos ver Tasa aí com cup and handle Tegma 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 martelinho na sexta mas enrolada nas médias né martelinho também no semanal bem bonita Tegma volume crescente muito bom no semanal então olha situação compradora pra tentar buscar aquele topinho ali dos 30 reais só tá faltando mais força compradora pra ela finalmente dar uma destravada aqui no diário mas a estrutura tá bem bonita bem bonita mesmo tranquilo Tietiose Tietiose deu uma esticada tende a fazer pullback aqui na média de 9 pelo menos tá quase buscou topo histórico aqui em 18,20 ideal aí ela dá uma tranquilizada voltar aqui pra 16 17 reais beleza beleza indo para Teens hum Teens 2 dizão no semanal em cima da média retratos retratos de definição bom explica muito porque eu demorei pra falar aqui do diário tá indefinido 14 reais até então na resistência passou pra cima aí vira suporte afinal tá aqui no meio dela travado parou parece que encontraram preço justo pra ela então não faço nada em Teams Totos Totos galera tocou no suporte voltou a subir baita gatilhão porrada que ela deu pra cima tocou surpreendentemente aqui na resistência e voltou a cair né surpresa surpresa né quase virou média de 9 pra baixo média de 20 aqui salvou deu um choque se voltar a cair 26,50 se voltar a subir 29 reais caso rompa tem um baita topo aqui que serve de alvo aí pra ela beleza beleza trisul 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 virou média de 9 pra cima aqui em cima da média de 200 gatilhão de compra galera rompendo 11,50 não aconteceu na sexta mas também segue com baita quendo o comprador aqui né então gatilhazinho montado porém tem a média de 200 pra atrapalhar aqui 11,50 depois a média de 20 11,70 beleza alguém vai ter que ganhar essa briga aí por enquanto cenários de força aparecendo aqui no diário o semanal aqui é uma região de suporte tende a caminhar aqui pra esse topo 12,75 por aí beleza aqui em cima trisul transmissão paulista agora transmissão paulista rompeu o topo mas muito fraca volumezinho até a semana média mas sem romper com toda aquela força né 2,50 no semanal acima da média galera se perder esse fundo aqui em 26,90 é venda né ombro cabeça ombro cabeça ombro vocês veem com invertido falei tanto de embraiar nas histórias que eu fico pensando em ombro cabeça ombro invertido pra buscar 26 reais depois 25 beleza é caso ela continue subindo continue subindo aí alvo em 31 25 de Fibonacci parece bem distante né Tupi tranquilizou aí na média de 9 22,20 aqui suporte caminhando pra cima aqui 23,70 resistência baita porrada aí semana passada essa semana deixou tá deixando um martelinho né se continuar subindo aí pra buscar 27,30 lá em cima topo histórico de Tupi beleza beleza acho que dá pra traçar uma linha de tendência de alta aqui né vai forçar ação de barra será que dá acho que é charme né a gente vai usar isso aí pra ganhar dinheiro no gráfico é isso galera a gente tem que diferenciar o que vai ajudar a gente a ganhar dinheiro ou não não vou traçar essa linha não tá foco aqui nas médias mesmo Tupi Ultrapar agora Ultrapar tinha 25,40 chegou aqui 25,22 quase bateu como a gente viu aí semana passada média de 200 tava aqui presente no semanal né e aí sentiu Galvão fala Tino sentiu e aí virou média de 9 pra baixo aqui no semanal perder 22,40 é venda né no semanal pra buscar média de 20,21,20 aqui no no diário temos a virada da média de 9 que que foi mal tive que pausar aqui rapidinho que virou a média de 9 pra baixo aqui no dia 11 na segunda-feira né já na segunda-feira virou a média de 9 pra baixo deu venda e continuou né 22,70 e tende a caminhar aí até 22 reais seguiu o caminho beleza beleza Ultrapar Unipar Unipar galera em Golfo de Baixa voltou a média 2 dizinho voltou a subir voltou a melhorada depois sexta-feira estourou só que ficou com estrela cadente né bem esquisito esse cenário 2 dizão retrato de definição do semanal mas com característica mais vendedora do que 2 dias hoje mesmo né região esticada então pode cair pro beck pra 46,60 aqui no diário seria no 50,30 aqui na média de 20 beleza olho no lance aí Unipar cuidado Usiminas é agora a gente fala de siderogia de boas né Usiminas que a gente tá vendido na sala ao vivo na virada média de 9 já buscamos parcial aqui na média de 20 tá tentando travar se perder essa mínima aqui a continuidade pra testar esse fundo do canal e se perder isso meus amigos buscar 13 reais aqui tá bom quase um engolfo de baixo aqui no semanal pra caminhar pra 14,20 aqui na média de 9 no semanal mesmo tranquilo Usiminas aí bem vendedora e vale também estamos vendidos na sala ao vivo na virada média de 9 nossa parcial era aqui 93,07 bateu 93,20 quase pegou nossa parcial foi na virada média de 9 aqui né gatilhozinho tá vindo tá quase se perder isso daí inclusive a média de 20 aqui galera pra fechar o gap que ficou aqui né em 87,60 beleza vale bem vendedora ameaçando a correção dela aí finalmente né finalmente tava na hora Vivara Vivara virou a média lá pra cima aqui não deu gatilho ficou presa aqui nessa região do 26,90 nada a se fazer indefinido como a gente imaginou aqui semanal 2gzinho retrato na indefinição nada a se fazer galera mas não deixa de ter o gatilho aqui no 27,60 vivo vivo as médias 200 estão agindo como resistência né 45 45,76 tá batendo mas também não tá caindo aqui 44 tá servindo como suporte parece ter encontrado aí uma região justa de preço 2gzinho também no semanal retrato nem definição beleza beleza valide valide estrela cadente aqui na média de 200 começou a cair virou média de 9 pra baixo galera gatilhozinho 9,25 se perder isso é venda também pra buscar 8,70 tem um possível ponto de travamento aqui 9,10 por aí mas alvo alvo mesmo seria 8,70 aqui embaixo na verdade isso é 8,70 não sei nem porque tá marcado assim ideal seria até mais embaixo aqui né aqui assim 8,40 por aí parece ser mais justo vamos ver semanal bata estrela cadente aqui tava com martelinho lindo voltou a subir na hora que testou esse topo aqui entregou toda a paçoca acho que eu comentei disso né que aqui tava bonito pra buscar topo anterior no giro passado comenta aí se realmente eu falei isso via varejo perdeu fundo caminhando aqui pra 14 reais galera 13,80 14 reais aí próximo alvo como a gente já tem falado há um tempão aí pra via varejo beleza semanal realmente deu venda se não seguraram 14 reais aqui meus amigos próximo ponto seria 12,15 fechado fechado veguinha veguinha que estourou pra cima de novo voltou aqui na média de 9 deu venda não virou a média de 9 pra baixo aqui é um baita suporte pode querer segurar aí se virar a média de 9 pra baixo mas a veguinha não tá fazendo pouco movimento assim tipo virar antes de bater esse 83,50 tá difícil se ela quiser virar essa média de 9 ela vai vindo 83,50 direto que é um suporte tá e aí o próximo ponto seria média de 20 por enquanto não virou a média de 9 pra cima se apresentar o que é no comprador aqui a continuidade alta pra buscar topo histórico novamente beleza? beleza estrela cadente aqui no semanal sugere aí pro beck até 79 79 que convenhamos está bem distante né 10% pra baixo e dux pra finalizar bem definido aqui no diário não sabe aonde fica se por cima ou por baixo das médias no semanal aqui a gente tem um, dois martelinhos né se romper 35,95 aqui pra cima pra buscar essa região de topo aqui em 37 38 reais pra buscar 38 reais quem sabe voltar lá pra patamares de 40 reais 40 e 50 beleza? galera baseado no que a gente está vendo aqui preciso nem fazer conclusões né galera e boyb dando venda pelo menos até a média de 20 ameaçando aí correções mais fortes quem sabe começar a trabalhar com a média de 20 se perder a média de 20 aí ferrou beleza? esse foi o giro de domingo espero que gostem valeu galera deixa o like compartilha comenta e se inscreve no canal que é importante valeu grande abraço a todos